A Sincron Fisioterapia e Clínica Médica é o que você precisa. Psicoterapia, Reabilitação, Consulta Médica e Acupuntura. Venha para a Sincron. Agende seu horário pelo fone 3672-2278. Boa noite. Confira os destaques dessa quinta-feira, 12 de janeiro. Uma idosa de 83 anos teve de ser removida de helicópter do Hospital Nossa Senhora do Carmo para o Hospital de Clínicas de Porto Alegre. À 1h15 da tarde dessa quinta-feira, 12 de janeiro, um helicóptero do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência chegou a TAPS para realizar o transporte de uma paciente do Hospital Nossa Senhora do Carmo. Segundo o relato de familiares, Maria Amália Nunes, de 83 anos, sofreu um acidente vascular cerebral no início da manhã, sendo conduzida ao Hospital Nossa Senhora do Carmo. Em conversa com a família da idosa, no final dessa tarde, nos foi informado que o estado de saúde da paciente continua o mesmo e ela está passando por uma série de exames no Hospital da Capital. E a Brigada Militar iniciou no fim da tarde de hoje a Operação Avante do Comando Regional Sul, em TAPS. Os policiais militares estiveram na Praça Rui Barbosa para dali partirem para os locais onde serão realizadas as barreiras. A Operação Avante, Comando Sul, ela é realizada em várias edições no mês, e nas unidades da área de atuação do CRPO Sul, que é lá no Comando de Pelotas. O 30 Batalhão, que é a sede em Camacuã, ele participa rotineiramente dessas operações. E agora, como nós estamos na época de veraneio, nós já temos ações aqui da Operação Golfinho, então nós do comando lá resolvemos também contemplar TAPS com essas atividades da Operação Avante, que incrementa o número de efetivo, o número de viaturas e consegue buscar uns resultados maiores, com mais gente na rua, com maior número de barreiras, maior número de abordagens em bares e buscas em bairros também. Já nos primeiros números da operação, um homem foi preso por volta das seis e meia da tarde em uma barreira policial na entrada da cidade. Ao abordar um veículo Renault Megane, foi apreendida uma carga de cigarro sem procedências. O motorista foi apresentado na Delegacia de TAPS para as providências legais. Já em outra barreira, ao menos duas motos em situação irregular foram recolhidas. O comandante do pelotão de TAPS, Sargento Luiz Veríssimo, disse estar contente em receber esse reforço na segurança pública no município. Olha, nós ficamos muito felizes com essa operação, que TAPS foi escolhido para fazer essa operação. Essa operação teve em Pelotas, teve em São Lourenço, teve em Camacuã, teve outras operações Avante e Abjiato, mas era pequeno efetivo que vinha para cá, ficava na sexta, no sábado, e já ia embora no domingo. E agora estamos com um bom aporte de efetivo aí, sob a coordenação do comandante aí, está respondendo pelo comando, o Major Marcelo. E a gente fica muito feliz que TAPS foi prestigiado com essa operação. Esperamos que dê bom frutos, pelo menos diminuir bastante o índice de criminalidade, que já, com a chegada do Golfinho, já caiu bastante. Confira agora a previsão do tempo. A região sul do Brasil segue muito quente nesta sexta-feira. É uma situação pré-frontal, pois uma nova frente fria se aproxima do Rio Grande do Sul. Toda a região terá bastante sol e temperaturas elevadas. Sobre toda esta faixa clara, não há expectativa de chuva. No norte do Paraná, pode chover um pouco de forma isolada. Chuva até pode ser forte em alguns momentos, mas não dura muito tempo. No sul gaúcho, com aproximação da frente fria, são previstas algumas pancadas de chuva no período da noite. Ao longo do dia, faz muito sol e o tempo fica firme. A mínima prevista é de 19 graus em Porto Alegre e 16 graus em Curitiba. Máxima prevista de 31 graus em Florianópolis. Essas e outras notícias e o balanço completo da Operação Avante em TAPS, você confere aqui na Lagoa TV. Fique ligado em nossa programação. Tenham todos uma ótima noite.